Bi, 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 Bianquinha na área, trazendo mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é Rico vs Pobre, só que dessa vez vai ser meio diferente, por causa que hoje eu vou estar com uma Franzinha! Eu, Bianquinha! Eu estava com muita saudade de gravar vídeo com você, Franzinha! Eu também, Bianquinha! Vamos pedir para eles deixarem muito like nesse vídeo? É verdade, Franzinha, só que a gente tem um desafio para eles! Isso mesmo! Eu duvido você deixar o seu gostei em menos de 3 segundos, valendo! 3, 2, 1! Deixar o seu gostei? Ah, esse só para ver se nós conseguimos! Só que cheio de blá 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 e esse vídeo, bora começar! Iba, agora que eu estou de férias, eu posso fazer muita ginástica! Lá, vamos lá! Eu amo fazer ginástica, só que, gente, eu faço ginástica desde pequenininha! Você não repita isso se você não sabe fazer essas coisas que eu faço! E quem é que liga para a ginástica? Slime é a melhor coisa que existe no mundo! E olha só a minha slime de unicórnio! Ela tem borboletas, é cor de rosa, bem clarinho que é a cor de unicórnio da minha bela! Está, tipo, muito linda, sem contar que olha quanto que ela estica! Ai, meu Deus! É só o que me faltava! Quando não é a Mayumi, é a Franzinha! Nossa Senhora! Franzinha, me deixa fazer ginástica em paz nas minhas férias, por favor! Oxe, eu estou deixando você em paz! Eu só vim aqui para mostrar a minha slime perfeita para você, porque eu tenho, você não tem! E você fala que seu maior sonho é ter uma mega super hiper slime incrível! E você não tem! Ah é, Franzinha! Agora você me irritou! Você vai ver só! A sua slime é a mais linda, é? Aham, aham! Ela é a mais linda sim, tá? É de unicórnio! Então isso é uma slime de rico, né? Que pobre nunca vai de ter! Aham, aham! Você nunca vai ter uma dessas! Oh, oh, oh! Só eu! Só eu! É verdade! Só que agora você vai ter que ter uma slime sabotada! Peguei essas folhinhas secas direto da árvore! Ha, ha, ha! Eu não acredito nisso! Você estragou a minha slime! Aham, aham! É isso que dá! Mexer com quem está quieto! Você acha que pode fazer isso? Blá, blá, blá! Fala com a minha mão que agora eu vou fazer ginástica! Você acha que pode dar as costas para mim? Agora eu estou fazendo a minha ginástica! Me deixa em paz! Nossa senhora! Nossa! Eu não acredito que ela está falando assim comigo, carleirinha! Eu não acredito! Eu não acredito! Você quer saber? Eu vou deixar aqui mesmo! Eu vou guardar tudo para o meu pai! Espera! Aquilo é uma slime? Eu não acredito que a franzinha jogou fora só por causa que a slime estava com folha! Nossa! Eu não acredito! Hoje é o melhor dia da minha vida! Olha aqui essa slime que perfeita de maravilhosa! Eu vou brincar muito com ela lá na minha casa! Nossa! Que slime mais incrível! Olha isso! Meu Deus! Ela está muito boa! Olha que o flip! Eu achei que eu nunca ia ter uma slime dessas! E eu realizei o meu sonho! E foi só mexer nela que as folhinhas saíram! Agora ela está grante! Eu não acredito! A slime voltou ao normal depois que ela mexeu! As folhinhas sumiram todas! Eu quero a minha slime de volta! Caraca! Eu tenho uma slime de unicórnio! Olha que linda! Ela está maravilhosa! Filoquinha! O que foi, franzinha? Devolve a minha slime agora! Ué! Claro que não! Você jogou fora! É! Mas agora eu quero de volta! Achado não é roubado! Agora é meu e pronto! Ah é? Então você vai ver, tá? Eu vou contar tudinho pro meu pai! Hey! É slime de unicórnio minha! Fui eu que achei! É, eu não achei o meu pai, mas olha só o que eu ganhei! Ela vai ver só! Só chique e famosa! Meu Deus! Que slime incrível! Ela está cheia de borboletinha! E ainda mais, colorida! Olha aqui, que lindo! Sério, é a melhor slime que existe no mundo! É de unicórnio! Olha isso daqui, que lindo! Olha, Bianquinha, minha slime case! Olha, Bianquinha, minha slime case! Olha só, Bianquinha, minha slime case é uma maleta! Ô, Bianquinha, eu tô falando com você! Nossa! Parece que eu tô ouvindo algum zumbido! Zzzzzz! Ô, Bianquinha, você tá achando que eu quero você fazer isso comigo? Olha a minha maleta slime case! Eu vou lá chorar pro meu pai, porque não tem como vencer ela! Eu acho mesmo que vai me irritar! Eu já tenho uma slime, por que que eu preciso de mais uma? E ainda mais, é uma slime de unicórnio! Tem um pouco de folha no meio, só que ainda é uma slime de unicórnio! E aí E aí E aí E aí E aí Agora que eu tô de férias, eu posso fazer muita ginástica. Vamos lá! Eu amo fazer ginástica. Só que, gente, eu faço ginástica desde pequenininha. Você não repita isso se você não sabe fazer essa coisa que eu faço. E quem é que liga pra ginástica? Slime é a melhor coisa que existe no mundo. E olha só a minha slime de unicórnio. Ela tem borboletas, é cor de roda bem clarinho, que é a cor de unicórnio da minha bela. Tá, tipo, muito linda. E olha o quanto que ela estica. Ai, meu Deus. É só o que me faltava. Quando eu tomei o Nayuri, é a Franzinha. Nossa senhora. Franzinha, me deixa fazer ginástica em paz nas minhas férias, por favor. Oxi, eu tô deixando você em paz. Eu só vim aqui pra mostrar a minha slime perfeita pra você. Porque eu tenho, você não tem. E você fala que seu maior sonho é ter uma mera super hiper slime incrível. E você não tem. Ah, é, Franzinha? Agora você me irritou. Você vai ter só. A sua slime é a mais linda, é? Aham, aham. Ela é a mais linda assim, tá? É de unicórnio. Então isso é uma slime de rico, né? Que pobre nunca foi de ter. Aham, aham. Você nunca vai ter uma de... Só eu. Só eu. É verdade. Só que agora você vai ter que ter uma irmã vinda voltada. Peguei essas folhinhas secas direto da árvore. Eu não acredito nisso. Você estragou a minha slime. Aham, aham. Isso que dá. Mexer com quem tá quieto. Você acha que pode fazer isso? Blá, blá, blá. Fala com a minha mão que agora eu vou fazer ginástica. Você acha que pode dar as portas pra mim? Agora eu tô fazendo a minha ginástica. Me deixa empatado. Nossa senhora. Nossa. Eu não acredito que ela tá falando assim como minha linha. Eu não acredito. Se quer saber, eu vou deixar aqui em mim. Eu vou guardar tudo pro meu pai. Espera. Aqui é uma slime. Eu não acredito que a friozinha jogou fora. Só porque a slime tava com folha. Nossa. Eu não acredito. Hoje é o melhor dia da minha vida. Olha aqui. Essa slime de perfeita de maravilhosa. Eu vou brincar muito com ela lá na minha casa. Nossa. Que slime mais incrível. Olha isso. Meu Deus. Ela tá muito boa. Olha que flip. Eu achei que eu nunca ia ter uma slime dessas. E eu realizei o meu sonho. E foi só esse negócio que a slime saiu. Agora ela tá quente. Eu não acredito. A slime voltou na armada depois que ela mexeu. As folhinhas sumiram todas. Eu quero a minha slime de folha. Caraca. Eu tenho uma slime de glicórnio. Olha que linda. Ela tá maravilhosa. Olha aqui. O que foi, friozinha? Devolve a minha slime agora. Ué? Claro que não. Você jogou fora. É. Mas agora eu quero de folha. Achado não é roubado. Agora é meu e pronto. Ah é? Então você vai feitar. Eu vou contar tantinho pro meu pai. Ei, a slime de glicórnio minha. Fui eu que achei. É. Eu não achei meu pai. Mas olha só o que eu ganhei. Ela vai ver só. Só achei que tá mal. Meu Deus. Que slime incrível. Ela tá cheia de borboletinha. E ainda mais. Olha aqui. Que lindo. Sério. É a melhor slime que desse mundo. É de glicórnio. Olha isso aqui. Olha a minha slime case. Olha a minha slime case. Olha só, Bianquinha. A minha slime case é uma maleta. Ô, Bianquinha. Tô falando com você. Nossa. Parece que eu tô ouvindo algum zumbido. Ô, Bianquinha. Você tá achando que eu quero fazer isso comigo? Olha a minha maleta. A minha slime case. Eu vou deixar o meu pai. Porque não tem como vencer ela. Você vai achar mesmo que vai me? Tá. Eu já tenho uma slime. Por que eu preciso de mais uma? E ainda mais. É uma slime de unicórnio. Tem um pouco de folha no meio. Só que ainda é uma slime de unicórnio. Eu já tenho uma slime. Legenda por Sônia Ruberti